Pega a palavra de Deus e abra no livro de Juízes capítulo 8 Eu vou ler a partir do versículo 4 Tem alguém perto de você sem a palavra de Deus? Se tiver mostre para a pessoa onde nós vamos ler Diz assim E como Gideão veio ao Jordão Passou com os trezentos homens que com ele estavam já cansados Mas ainda perseguindo E disse aos homens de Sucote Dai, peço-vos, alguns pedaços de pão ao povo que segue as minhas pisadas Porque estão cansados E eu vou em alcance de Zeba e Salmuna Reis dos Midianitas Porém os príncipes de Sucote disseram Está já a palma da mão de Zeba e de Salmuna na tua mão? Para que demos pão ao teu exército? Então disse Gideão Pois quando o Senhor der na minha mão a Zeba e a Salmuna Trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos E dali subiu a Peniel E falou-lhes da mesma maneira E os homens de Peniel ou Penuel Me responderam como os homens de Sucote Lhe haviam respondido Pelo que também falou aos homens de Penuel Dizendo Quando eu voltar em paz Derribarei esta torre Amém? Eu vou reler apenas o versículo 4 E como Gideão veio ao Jordão Passou com os trezentos homens que com ele estavam Já cansados Mas ainda perseguindo Amém? Agora eu leio mais uma vez E cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida Em Belém do Pará Repete em seguida Vamos lá E como Gideão Veio ao Jordão Passou com os trezentos homens Que com ele estavam Já cansados Mas ainda Perseguindo Amém? Amém Você crê na Palavra de Deus? Amém Eu também creio Então desocupe as mãos E vamos dar a melhor salva de palmas Que já se ouviu na cidade de Belém Que já se ouviu no estado do Pará Que já se ouviu no Brasil A melhor salva de palmas que já se ouviu na terra Oh glória Continua aplaudindo e glorificando Oh pai querido Olha que coisa linda Não só o povo aqui de Belém do Pará Mas o Brasil inteiro E também Portugal Angola Moçambique Cabo Verde Tomé e Príncipe Macau Em toda parte tem alguém te glorificando Porque está acompanhando pela rádio Oh meu Deus Abre o céu para receber este louvor E sobre cada vida que te exalta Derrama a tua bênção A tua virtude O teu poder Agora pai A tua palavra vai ser pregada Esta multidão não veio aqui para escutar um homem falar Todos querem ouvir a tua voz A tua palavra Então vem com teu espírito Tome a boca do pregador Tome os lábios do mensageiro Envia a tua palavra com poder e autoridade E que a tua palavra vá Percorra toda a terra E produza o resultado Para o qual está sendo mandada Em nome do Senhor Jesus Diga amém Jesus Eu estou muito feliz de estar com vocês aqui em Belém do Pará Estou sentindo bastante a presença de Deus aqui neste lugar Quem está sentindo a presença de Deus? Levante a mão Então vamos dar mais uma salva de palmas para Jesus Vamos aplaudir bastante ao Senhor Oh glória Oh glória, oh glória Isso Coisa maravilhosa Desse jeito Eu vou ficar freguês em Belém do Pará Vou querer voltar sempre Porque da última vez que eu estive aqui Foi uma recepção maravilhosa também Fui muito bem recebido Hoje de manhã Tinha muita gente na igreja Muita gente também Recebendo muito bem a palavra Eu quero até perguntar Eu quero até perguntar Quem que estava hoje de manhã e voltou agora à noite? Deixa eu ver Olha aí, pouquíssima gente Quer dizer que é tudo gente nova, né? Agora eu pergunto para vocês que não vieram hoje de manhã Onde vocês estavam? Quem tiver lugar Senta por favor E aguenta firme aí Apesar do calor Deixa eu dizer uma coisa para você A história de Gideão É fascinante Mostra Mostra A predileção de Deus Em atuar com gente pequena Vencer com gente fraca Transformando aquela pessoa numa pessoa forte E sempre privilegiar o menor Engraçado isso É uma coisa que está em Deus É uma coisa que está em Deus Você vê Quando ele escolheu Nascer aqui na terra Como se fosse um ser humano comum Ele escolheu a menor cidade do país Belém Não Belém do Pará A Belém lá em Israel Era a menor cidade do país E aí você vê Por exemplo Quando A esposa de Isaac estava grávida Tinha duas crianças no ventre dela Um era maior E o outro era menor E Deus vai trabalhar com o menorzinho Interessante isso, não? E Deus vai Sempre, sempre Em todos os aspectos Usar pessoas pequenas Quem aqui se sente pequeno? Levante a mão Ah, então você Você é a pessoa preferida Por Deus Deus ama trabalhar com quem se sente pequeno Veja o caso de Davi Era o menor da família Era o menor dos seus irmãos Deus gosta disso E veja o caso de Gideão Ele era o menor na família O mais pobre da cidade Eu não sei se você é o mais pobre Desta cidade aqui Ou se você é o menor da sua família Mas eu sei que você se sente pequenininho Então Deus tem um prazer especial De pegar o pequenino E exaltá-lo Porque Deus Mostrar o poder dele Com gente grande e poderosa Até alguém poderia duvidar Não, não foi Deus Não, foi a pessoa mesma Ela era grande e poderosa Ela conseguiu com a sua própria capacidade Então Deus Ele gosta de desafios E coisas que Não podem ser vencidas De maneira natural Deus gosta de trabalhar assim Você está enfrentando problemas Que são bem maiores do que você Não está? Muitos problemas Você se sente pequenino Diante de tantos problemas Você se sente pequenino Diante de tantas dificuldades É aí que Deus gosta de agir Você tem que ouvir a palavra de Deus Não ficar se sentindo Um coitadinho, uma coitadinha Não é isso que Deus quer que você se sinta Porque a palavra de Deus Lá em Joel capítulo 3 versículo 20 Fala assim Diga ao fraco Sou forte Então diga Sou forte Sou forte Não sentir firmeza não, viu? Mas eu gostei O que mostra que você se sente fraco mesmo Você não falou com muita convicção, né? Porque o cara que é forte Eu sou forte Você falou Eu sou forte Falou certinho O que mostra que você se sente fraco Gideão se sentia fraco Gideão era covarde Gideão não tinha iniciativa Gideão era uma pessoa tímida Gideão era a pessoa mais pobre do lugar Gideão era o menor De toda a família Então Deus resolve usar Gideão Você conhece a história, não é? Deus vai falar pro Gideão Fazer uma coisa E ele vai precisar de coragem Pra fazer esta coisa Se você estudar o capítulo 6 Do livro de Juízes Você vai ver que a vida de Gideão Só muda Ele só deixa de ser o menor Para se tornar o maior Ele só deixa de ser o mais fraco Para se tornar o mais forte Ele só deixa de ser o mais pobre Para se tornar o mais rico Ele só deixa de se tornar Um derrotado Para ser um grande vencedor Um herói nacional A partir daquele fato Que Deus mandou ele fazer Porque pra fazer aquilo Gideão teria que ter muita coragem Deus falou pra Gideão Gideão Pega o segundo boi Que é do teu pai Aquele boi de 7 anos Vai até aquele alto do monte Onde está o altar de Baal Destrói a estátua de Baal Destrói o altar de Baal Faz um altar novo Dedicado a mim E oferece esse segundo boi Nesse altar que você vai construir Para a glória do meu nome E é isto que vai mudar A vida de Gideão Apesar de toda a perseguição Que se levanta em seguida É justamente ali Que ele é revestido Do Espírito de Deus Ele recebe um revestimento De poder E aí ele vai ter mais Intimidade com Deus Ele vai ouvir mais A voz do Espírito Santo de Deus Vai ter mais comunhão com Deus Vai fazer até provas com Deus Meu Deus O Senhor vai me dar mesmo Essa vitória Porque eu não sei Se eu vou conseguir O Senhor me dá um sinal Ó eu vou colocar esta lã Lá na pedra Vai ficar a noite inteira O arvalho vai cair Mas eu quero que caia Somente sobre a lã Eu quero que o chão fique seco A pedra fique seca E Gideão fez esta oração Foi dormir no dia seguinte Ele se aproximou Daquele pedaço de lã E ele viu que a lã Estava pesada Ele chamou alguém Que trouxe uma taça E ele espremeu a lã E tinha tanto orvalho na lã Que encheu a taça E o chão sequinho Aí o Gideão já ficou Muito impressionado Mas Gideão ainda era medroso Ele precisava de confirmações Então ele diz Meu Deus não fique chateado Nem bravo comigo Mas olha Vamos fazer ao contrário Eu vou colocar esta lã Lá no mesmo lugar Vai ficar o dia inteiro Vai secar Vai ficar bem sequinha Mas aí eu quero o seguinte Meu Deus Que esta lã passe a noite Lá fora E o orvalho Caia em toda a terra Menos na lã E ele vai dormir No dia seguinte Ele se levanta Todo o chão está úmido Molhado Caiu muito orvalho E quando ele pega a lã A lã está levinha Está seca Aí ele aumentou a coragem Começou a sentir coragem ali Porque até então Ele era um medroso Um grande covarde E aí Gideão Consegue reunir 32 mil homens Em volta dele 32 mil guerreiros Que mal sabem usar Uma espada Na verdade Mas que estão dispostos A lutar Então Deus fala assim Gideão Gideão 32 mil É muita gente Olha para todos eles E diga assim Quem for covarde Pode voltar para casa E 22 mil homens Assumiram Que eram covardes E voltaram para casa Eu não vou para a guerra não Eu tenho medo Eu vou ser sincero Eu tenho medo Eu tenho muito medo Da guerra 22 mil Sobraram só 10 mil Gideão olhou Aquele exército Que foi cortado Mais do que a metade Não é? Foi reduzido Em um terço Aliás Dois terços Só sobrou um terço Gideão olha e fala Bom 10 mil Tudo bem Aí Deus fala Mas é muita gente Ainda Gideão O que que Deus Está fazendo agora? Tirando De dentro do Gideão Uma pessoa fervorosa Deus não quer o incrédulo Deus não quer o descrente Deus está tirando De dentro do Gideão O medroso Deus quer uma pessoa valente Ainda que ele seja medroso Deus está tirando O forte De dentro do fraco Então Deus está trabalhando No íntimo de Gideão Deus gosta de trabalhar No nosso íntimo As coisas que estão Acontecendo com você São todas do conhecimento Do altíssimo Deus está trabalhando Você por dentro Porque ele tem um propósito Te fortalecer Multiplicar a tua fé Fazer de você um vencedor Uma vencedora Tirar o medo Colocar muita coragem Muita valentia Muita ousadia Muita atrevimento Então Deus está fazendo isso Com Gideão Gideão 10 mil Ainda é muito Leva eles para beber água Quem beber água Enfiando a cara no rio Põe de lado E quem beber água Levando a mão na boca Põe de lado também E quando terminou o teste 9.700 homens 9.700 homens Tinham bebido água No rio Enfiando a cara Na água Só 300 homens Beberam água Levando assim Ela na palma da mão Até a boca E Deus fala E Deus fala para Gideão Gideão pode mandar Os 9.700 Embora É com esses 300 Que eu vou te dar A vitória Fala sério Precisa coragem Para dispensar 9.700 Guerreiros Pessoas dispostas A lutar E enfrentar Um exército Que eu sei Que o número dele Era de 135 mil Soldados inimigos Daqui a pouco Eu vou te mostrar isso Como é que 300 vai enfrentar 135 mil Aí o Gideão Ficou com a mão trêmula Eu estou ouvindo Deus falar Eu falei com Deus Deus falou comigo A gente Estabeleceu um diálogo Mas Deus começou Me falar coisas aqui Que eu sei Que eu não estou louco Deus quer que eu faça isso Mas agora Agora Minha mão está tremendo E Deus viu A mão do Gideão Tremendo Deus falou Gideão Pega o teu moço Chamado Pura Que é teu ajudante E vai com ele Até o arraial Inimigo Onde os Midianitas Amalequitas E os beduínos Do oriente Estão acampados Esperando Clarear o dia Para começar Uma guerra Contra vocês Vai ouvir O que eles estão Falando lá No acampamento Isso vai fortalecer A tua mão Ó Deus usa Exatamente Esta expressão Olha aqui ó Livro de Juízes Capítulo 7 Versículo 10 Deus fala E se ainda Ele não tinha Ele não tinha Nenhuma estratégia E Deus Também Não deu Nenhum plano Olha o que Deus fez Deus fez Um soldado Inimigo Lá no arraial Sonhar Ter um sonho Profético E quando E quando o Gideão Vai com fura Até o arraial Inimigo Ele fica Atrás de uma Tenda E escuta As sentinelas Conversando Um soldado Diz pro outro Eu tive um sonho Essa noite Estranho E o Gideão Tá lá Escondido E escutando Eu sonhei Que um pão De cevada Descia Sobre o nosso Arraial Cercava Rodeava As nossas Tendas E as Transtornava De cima Para baixo Estranho Esse sonho E o outro Sentinela Falou Ah eu sei O significado Você vê Deus fez Um sonhar E Deus fez O outro Interpretar E são inimigos De Gideão Sabe o que Isso quer dizer Até os Teus inimigos Até os Que te perseguem Até os Que querem A tua Destruição Vão Profetizar A tua Vitória Em nome De Jesus Até quem Pense em Acabar Com você Vai abrir A boca Para te Abençoar É isso Que vai Acontecer O Gideão Está Ouvindo O significado Do sonho Através De um Soldado Inimigo E o soldado Diz assim Eu sei O que é isso Esse pão Esse pão De cevada Significa O Gideão O Gideão Escuta Falar o nome Dele O que? Gideão Filho De Joás Eu Ele vai Rodear O nosso Acampamento Ele vai De cima Para baixo Transtornar As nossas Tendas E revirá-las Porque Deus Entregou Todo este Exército Na mão De Gideão Ele vai Acabar Conosco Você vê? A palavra Diz que Gideão Ouviu isso Glorificou A Deus Adorou Ao Senhor E voltou Feliz Para aqueles Trezentos Guerreiros E Gideão Recebeu Ali Naquela Escuta Qual seria A estratégia Ele deveria Cercar O arraial Inimigo Que tinha Cerca De 135 Mil Soldados Inimigos Ele deveria Cercar Aquele arraial Vê Muita gente Muitas barracas Diz A palavra Que eram tantos Os caminhos Que eles enchiam A terra Como se fossem Gafanhotos Não dava nem Para ver o chão De tanta gente Que tinha Tanto guerreiro Inimigo Então ele deveria Pelas montanhas Cercar No alto Ele e Trezentos homens Cercar Aquele grande Arraial Aquele grande Acampamento Do exército Inimigo E ele deveria Transtorná-los Como? Trezentas espadas Não bastariam Então ele dá Para cada um Dos trezentos Um vaso Com uma tocha Dentro Uma tocha Acesa E uma trombeta Um chifre de carneiro Na mão de cada um E ele Divide o grupo Em três esquadrões De cem pessoas E manda eles Se distribuírem Nas montanhas Em volta E a meia-noite E a meia-noite Exatamente a meia-noite Gideão Dá a ordem Para que todos Façam Como ele Vai fazer Então naquela hora Gideão Quebra o vaso Ergue a tocha E toca a trombeta E grita Por Deus E por Gideão E todos ao mesmo tempo Fazem a mesma coisa Quebram os vasos Lá nas pedras Jogando do alto Das montanhas Todos eles Erguem as tochas Acesas E todos ao mesmo tempo Tocam a trombeta E todos ao mesmo tempo Gritam Por Deus E por Gideão Sentiu o eco aí? Foi o que aconteceu Lá nas montanhas Aqueles vasos Sendo jogados Lá embaixo Provocou um estrondo Que foi multiplicado Ecoou Repetia-se Em todos os cantos A trombeta Tocando Ela também foi multiplicada Porque dava muito eco Ali Entre as montanhas E quando eles gritaram Por Deus E por Gideão Eram só 300 gritando Mas pareciam 300 mil gritando Ao mesmo tempo E aí o exército inimigo Acordou assustado E quando olharam em volta Viam tocha Viam tocha Acesa aqui 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 Imaginavam que ao lado De cada tocha Tinha mil soldados Mas na verdade Só tinha um Mas no escuro Eles imaginavam Um está com a tocha Tem mais mil Ao lado Aí apavorados Cada um pegou A sua espada E quis correr Eram três exércitos Contra Gideão Os Midianitas Os Amalequitas E os Beduínos Do Oriente Cada um se vestia De um jeito À noite Com aquele susto Na correria Com pavor Sentindo-se Cercados Eles começaram A dar espadada Um no outro Eles iam correndo E quem aparecia Na frente Eles enfiavam a espada Podia ser Amalequita Podia ser Midianita Podia ser Beduíno Não dá tempo De perguntar Numa confusão daquela Você é dos meus Ou é inimigo Né Primeiro enfia a espada E tenta se salvar E eles se mataram Morreram Naquela noite Cento e vinte mil Soldados inimigos Quinze mil Conseguiu fugir Inclusive os reis Dos Midianitas E Gideão tem aquela vitória Sem sair do lugar Ele e os trezentos Destrói de uma vez Cento e vinte mil soldados Sem usar uma espada Sem sair do lugar Ó Só com aquela inspiração Que Deus tinha dado Você não sabe o que fazer Da tua vida Pra sair dessa confusão Que você está Mas a palavra de Deus Já está mandando Uma estratégia pra você Você está recebendo Uma orientação do céu Agora ó É de cima Você vai transtornar O inferno Você vai revirar As tendas De satanás De cabeça pra baixo Você vai colocar O exército Inimigo em fuga Porque Deus falou Que ia fazer isso E Deus faz O que ele promete Deus sempre cumpre O que promete Foi impressionante Quinze mil soldados Inimigos Conseguiram fugir Inclusive os dois reis Dos midianitas Gideão Conseguiu a vitória Sem sair do lugar Olha aqui pra mim Olha pra mim Deus está dizendo Isso pra você agora Uma estratégia do alto Está sendo lançada Sobre a tua vida E sem sair Deste lugar aqui Que é a casa de Deus Você vai tomar posse Da tua vitória Agora Se você está com medo Não temas Diz o Senhor Porque eu sou contigo O varão valoroso Eu sou contigo O varão valorosa A vitória é tua Só que sempre tem Uns demônios Que escapam né Escaparam quinze mil Soldados inimigos E os dois reis Também dos midianitas Gideão Está cansado Está com fome E os trezentos Também eles passam A noite Só assistindo Aquela batalha Sem sair do lugar Eles veem O exército inimigo Se matar ali Eles passam a noite Assistindo a batalha E quando o sol Está clareando Ele fala Eu vou atrás Dos quinze mil Que fugiram Eu vou atrás Dos dois reis Dos midianitas Que fugiram Vamos comigo Eles chamam os trezentos Mas eles estão cansados Eles passaram a noite Ali Uma guerra espiritual Passaram a noite Naquela vigília Eles estão com fome A gente de manhã Não tem fome Mesmo cansados E com fome Eles decidem Ir atrás dos quinze mil Agora Pensa comigo Trezentos Para combater Quinze mil Alguém pode dizer assim Aquela vitória De Gideão Nas montanhas Quebrando os vasos Tocando trombetas Exibindo a tocha E gritando Aquilo foi muito inteligente Não é? Criou um desespero No inimigo E eles se mataram Mas agora Trezentos Perseguir Quinze mil Que aconteceu com Gideão O cara ficou muito macho O cara ficou muito corajoso Meu Muito macho mesmo Eles chamam os trezentos Vamos atrás Eu estou com fome Eu estou cansado Mas Deus é conosco Vamos perseguir o inimigo Até derrotá-lo totalmente Está recebendo a estratégia? O diabo sempre recua Quando você avança Vendo o diabo fugir Vendo os demônios Batendo em retirada Não fica cantando vitória não Persegue o inimigo Até colocar Satanás Debaixo da sola Do teu sapato Coloca Satanás Coloca Satanás Debaixo dos teus pés Mostra pro inimigo Que ele não devia ter mexido Com você Faz o diabo se arrepender Porque Deus é contigo Não dá trégua não Vai pra cima Vai pra cima O Gideão foi pra cima Ele trezentos Perseguir quinze mil E mais os dois reis Só que aí Gideão Só que aí Gideão está cansado Ele chega em Sucote Que pertence a Israel Que só tem filhos de Abraão Descendentes de Jacó E ele chega lá em Sucote E fala Dá pão pra mim E pros meus trezentos Que nós estamos perseguindo Os dois reis Midianitas Deus entregou eles Nas nossas mãos Apenas dê um pouco de pão Para os meus trezentos Para que as nossas forças Se renovem E a gente pegue os dois reis Dos Midianitas Se não eles se reorganizam Vão nos atacar de novo E nós temos que Despedaçar os quinze mil Os quinze mil Que escaparam Sabe o que os homens De Sucote Dizem para Gideão Você está falando Que os dois reis Dos Midianitas Já estão nas suas mãos Cadê? Cadê? Nós não vamos dar O nosso pão Nem pra você E nem para os trezentos O Livião fala assim Tudo bem Estou defendendo A causa de Deus Estou lutando por vocês Esses trezentos também Arriscando a vida Estamos desmaiando de fome Estamos na frente da batalha E vocês não querem nos ajudar? Pois eu digo que Quando eu voltar vitorioso Quando eu voltar em paz Ele usa essa expressão Quando eu voltar em paz Eu vou trilhar vocês Com o espinheiro Ou seja Eu vou pegar um espinheiro E vou sugar vocês Vou trilhar vocês com o espinheiro Quando eu voltar em paz E vitorioso E aí ele vai embora Porque negaram comida Para ele E para os trezentos Ele fala Mas eu mesmo cansado Mesmo com fome Mesmo não tendo apoio Eu tenho que continuar Perseguindo e lutando Deus é comigo Aí ele vai para Penuel Que numa grafia mais conhecida É Peniel Peniel E ele pede para Os líderes de Peniel Da cidade Que deem pão Pouco só Para ele ir para os trezentos Porque eles estão perseguindo Um exército de quinze mil homens E também os dois reis Dos midianitas E eles precisam De um pouco de comida Para renovarem as forças E diz o texto Que os homens de Peniel Falam a mesma coisa Para Gideão Você está dizendo Que os reis dos midianitas Estão nas suas mãos Mas cadê? Nós não vamos dar O nosso pão para você Gideão diz assim Quando eu voltar Em paz e vitorioso Eu vou derrubar Essa torre Em que vocês confiam E ele vai E quero que você Acompanhe comigo agora O final dessa história Eu vou ler O versículo 10 Eu estou em Juízes Capítulo 8 Versículo 10 Estavam pois Zeba e Salmuna Em Carcor E os seus exércitos Com eles Uns quinze mil homens Não te falei Que eram uns quinze mil? Você viu como o Gideão Que era fraco Medroso Covarde Viu como ele ficou Valente Corajoso E forte Ele que era um homem Medroso Que não tinha fé Viu o que ele falou lá Para os governantes De Sucote E Peniel Quando eu voltar Em paz e vitorioso Eu vou fazer isso 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 Você vê que ele está Macho mesmo Está forte Está firme na fé Eu vou voltar Vitorioso E vou fazer isso Você viu aí Ele profetizando a vitória Você viu como o Gideão Mudou? Mudou muito Ficou muito forte Mas ele era um fraco E agora ele com trezentos Vai enfrentar um exército De quinze mil homens Quem iria nessa batalha? Quem iria nessa batalha? Os trezentos vão Por quê? Porque eles viram Deus agir Trezentos liquidaram Cento e vinte mil Quer dizer que cada soldado De Gideão Eliminou quatrocentos E agora É muito mais fácil Muito mais fácil Porque Gideão está lá Com trezentos Para enfrentar Quinze mil Ou seja É um contra cinquenta Você iria Para uma batalha dessa? Fala sério Hã? Cansado Com fome Perseguindo Eles são quinze mil Nós somos só trezentos Cinquenta Para cada um Minha gente Você iria arregaçar a manga E falar Deixa comigo Você não acha Que Gideão Ficou muito forte? O que é que fortalece A fé de Gideão? O Senhor Tudo posso Naquele que me fortalece Ah Gideão Está nessa força Os trezentos também Ó cinquenta Para cada um A ilha Acompanha comigo a leitura Estavam pois Zeba e Salmuna Em Carcor E os seus exércitos Com eles Uns quinze mil homens Todos os que Sobraram Do exército Dos filhos do oriente E os que caíram Naquela noite Foram Cento e vinte mil homens Que arrancavam a espada Quer dizer Era um exército De cento e trinta e cinco mil Guerreiros inimigos Cento e vinte mil Morreram Sobraram Esses quinze mil Aqui Continuando A leitura Versículo onze E subiu E subiu Gideão pelo caminho Dos que habitavam Em tendas Para o oriente De Noba E Jogdea E feriu aquele exército Por quanto o exército Estava Estava o que? Descuidado E fugiram E fugiram Zeba E Salmuna Quer dizer Os reis Dos midianitas Porém Gideão Os perseguiu E tomou presos Ambos os reis Dos midianitas A Zeba E a Salmuna E afugentou Todo o exército Olha aqui Cada soldado ali Conseguiu vencer Cinquenta Prenderam os dois reis Apugentou o exército Colocou o terror Conseguiu esta vitória E aí ele volta Com esses dois reis Prisioneiros Ele vai primeiro Para Sucote Que pertence a Israel E não quis dar comida Para eles Lutarem a guerra E defendê-los Vocês falaram Que eu não tinha Que Deus não tinha dado Esses dois reis Midianitas Nas minhas mãos Olha eles aqui Agora eu vou fazer O que eu falei Que ia fazer Colham para mim Espinheiros Peguem esses homens Que não quiseram Nos apoiar Peguem esses homens Que não contribuíram Com o nosso esforço De guerra E eles vão apanhar E eles vão apanhar A sua primeira casa A sua primeira casa Porque antes Jacó só morava em tendas Era um nômade Jacó morou em Sucote Os moradores de Sucote Tinham tido no passado Um morador ilustre O próprio Jacó E eles não seguiram O exemplo de Jacó Eram descendentes de Jacó Mas não seguiram o exemplo De Jacó Por isso o castigo Foi muito merecido Eles deviam ter apoiado Gideão Não apoiaram Gideão voltou em paz E vitorioso Mostrou os dois reis Aprisionados E aplicou o castigo Nos moradores Nos homens De Sucote E Peniel Que lugar era este Peniel Ele também foi lá em Peniel Vocês falaram Que eu não tinha Os reis dos Midianitas Nas minhas mãos Que Deus não tinha Me entregado Vocês não quiseram Apoiar o nosso esforço De guerra Vocês não deram nem pão Para os trezentos Nós lutando a guerra De vocês E vocês não quiseram apoiar Eu falei que eu ia derrubar Essa torre E eu vou derrubar E ele derrubou a torre E os homens tentaram impedir E acabaram morrendo Eu quero que você compreenda Peniel Foi aquele lugar Onde Jacó também Muitos anos antes Encontrou com Deus E lutou com o Senhor Corpo a corpo Foi onde o nome De Jacó Foi mudado Para Israel Peniel Era um lugar De bênção E eles Tinham tido Esse exemplo Não é? De campeão De vencedor E não quiseram Apoiar Gideão Agora escute O significado Mais profundo Disso Gideão Venceu os quinze mil Parecia impossível Trezentos Vencer quinze mil Pegou os dois reis Ali Não é? Colocou eles como prisioneiros Quer que você entenda o significado Esta história ilustra Gideão Como um tipo de Jesus Cristo Jesus Cristo não teve o apoio dos descendentes de Jacó Jesus Cristo lutando por cada um de nós Enfrentando os demônios Expulsando Lúcifer, Satanás e Beuzebú Curando doentes e leprosos Libertando os oprimidos Dos diabos Salvando as pessoas Perdoando pecados Fazendo a maior guerra espiritual Que já se teve notícia E os descendentes de Jacó Não o apoiaram E vou dizer uma coisa Toda pessoa que é de Cristo É descendente de Abraão Isaac e Jacó Toda pessoa que é de Cristo Também tem de estar no mesmo compromisso Contribuir para o esforço de guerra Porque é uma batalha espiritual Muitas e muitas vezes Os pregadores no nosso país Estão cansados Muitas e muitas vezes Os pregadores no nosso país Estão exauridos Precisando de apoio E muita gente vira as costas Vira as costas Faz de conta que não tem nada a ver com isso Essa palavra que você está ouvindo É profética Eu espero que ela mude A tua maneira de agir E mude a tua vida E que você comece a entender Que a palavra de Deus É que tem sido a causa das tuas vitórias Aquilo que os pregadores Estão anunciando 24 horas É para a tua proteção E para a tua edificação A pregação da palavra Tem colocado Satanás Debaixo do teu calcanhar Você tem recebido curas Bençãos, livramentos Soluções de problemas Você não pode virar as costas Para esse esforço de guerra Gideão Eu disse É uma figura de Jesus Cristo Um dia Jesus Cristo Também voltará em paz Ele não vai voltar aqui Para ser de novo Humilhado Perseguido Maltratado Torturado Crucificado Jesus Cristo vai voltar Como o grande vencedor O rei dos reis E o senhor dos senhores Ele vai aprisionar Satanás, Lúcifer e Beuzebô Ele vai aprisionar A besta E o falso profeta Aqueles que estão Hoje virando as costas Para o esforço De guerra Do senhor Jesus Vão ser trilhados Não com espinheiros Mas com uma vara De ferro Está lá em Apocalipse Isso Ele voltando Com uma vara De ferro Na mão Então Preste atenção Essa palavra Que você está ouvindo É profética Jireão voltou Em paz Vitorioso E aplicou o castigo Jesus um dia Contou uma parábola Você conhece Essa parábola Não conhece? A parábola Dos labradores maus Jesus até pergunta Para os labradores Quando o senhor Davi ia voltar O que fará Com os labradores maus? E eles responderam Para Jesus Dará a cada um deles Uma terrível morte Profetizaram O futuro O que vai acontecer Realmente Foi o que aconteceu Com Gideão Voltou em paz Voltou vitorioso Voltou com Os reis Opressores Aprisionados E cumpriu O que tinha falado Jesus Cristo Vai voltar E cumprir Tudo o que ele Profetizou Tudo vai se cumprir Infalivelmente Eu estou Estou te contando A história De Gideão Entrando mais Profundamente Na vida Deste homem Deste homem De Deus E mostrando E mostrando para você A revelação Da palavra Num primeiro momento O que Deus está querendo A batalha A batalha é de cada um de nós Mas a vitória É do rei dos reis E senhor dos senhores Ele é o grande vencedor No mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo A vitória é dele Ele compartilha essa vitória Com você Então mais profundamente Deus vai fazer Muitos milagres Na sua vida Deus vai transformar O seu dia a dia Mas eu quero que você Compreenda Que a coisa ultrapassa Este momento Ultrapassa Este ano Ultrapassa Este tempo Eu não sei o dia Que Jesus vai voltar Mas ele vai voltar Em paz Vai voltar Vitorioso Ele vai aprisionar A besta E o falso profeta Ele vai enjaunar Satanás Vai colocar o diabo Numa prisão Durante mil anos Ele vai governar Esta terra Quando ele voltar Você quer o que? Que ele diga Meu filho Minha filha Possua Por herança Todas estas bênçãos Me ajude a governar Este planeta Você prefere que ele diga Isso Ou você prefere Que ele pegue a vara E diga Servo mau e negligente Que se esqueceu Do meu plano Do meu plano Deus quer que você Seja um vencedor Mas você tem que Trabalhar para a vitória Do Senhor Você tem que Estar em comunhão Com ele Permanente Ele tem que Governar a tua vida Depois que Gideão Fez tudo isso Os homens de Israel Disseram Gideão Seja o nosso rei Governe sobre nós Eu vou terminar a mensagem Lendo essa resposta De Gideão Estou no capítulo 8 De Juízes Versículo 23 Porém Gideão Lhes disse Sobre vós Eu não Dominarei Nem tampouco Meu filho Sobre vós Dominará O Senhor Sobre vós Dominará Vamos ficar Todos de pé A tua vida Tem que ser governada Agora Pelo Senhor Ele tem que Te dominar Para ele Te dominar Você tem que Se sujeitar A ele Porque ninguém É governado Se não for Submisso Ninguém É dominado Se não Se deixar Dominar Mas alguém Alguém Vai governar A tua vida Não pense que é você Não Você toma As atitudes Eu disse Para você Que a guerra É nossa Mas a vitória É do Senhor Eu digo Que o combate Também é do diabo E a derrota É dele O diabo Só vai colocar você Como parceiro Na derrota No fracasso Alguém vai Governar E dominar A tua vida Se você Está vivendo Só derrotas Só fracassos Você tem que Se sujeitar Ao Senhor Jesus Se render Ao Senhor Jesus Porque ele Ele pode Fazer com que você De fraco Se torne Forte De medroso Se torne Corajoso De tímido Se torne Ousado De perdedor O vencedor Do menor O maior Do mais pobre Para o mais rico Da tua família Ele tem poder Para mudar A tua história Mas ele tem que Governar E dominar A tua vida Você tem que Se sujeitar A ele E deixar ele Fazer a obra Gideão Disse Eu não vou Reinar sobre vocês Eu não vou Governar vocês Eu não vou Dominar vocês O Senhor Domine Sobre vós Eu estou aqui Para isso Para que a partir De hoje O Senhor Domine Sobre vós E em particular Domine Sobre a sua vida Então eu vou fazer Agora este convite Tão especial Que é o começo Da revolução Na história Da sua vida É o começo De uma comunhão Nova com Deus Gideão foi Num progresso De relacionamento A tal ponto Que Deus Não precisava Nem mais Falar com ele Ele ia e vencia Porque ele tinha Certeza que Deus Estava com ele Gideão no princípio Precisava de sinais Para criar coragem Mas depois não Quando ele se aprofundou No relacionamento Com Deus Ele profetizava Ele dizia Deus entregou Os reis Midianitas Nas minhas mãos Eu com trezentos Agora vou ferir Quinze mil Deus entregou Quinze mil Nas minhas mãos Ele profetizava Eu vou voltar Eu vou voltar Com aqueles dois reis Inimigos Aprisionados Ele profetizava Ele não ficava Mais pedindo sinais Sabe por quê? Porque ele amadureceu No relacionamento Com Deus Ele passou A ter muita fé Ele que era Descrente Agora é um homem Super fervoroso Gideão se superou Deus fez com que Gideão se superasse É isso que Deus Vai fazer com você É um começo É um começo Mas Deus vai te ensinar Cada detalhe Hoje do alto Veio uma instrução Para você E ela não terminou Deus vai falar Muito com você ainda Deus vai falar De várias maneiras Com você Mas hoje Você vai Mergulhar Num relacionamento Profundo com Deus Para isso Ele tem que dominar A tua vida Você tem que se sujeitar Para Ele Você tem que se entregar Para Jesus Recebê-lo Como único Suficiente Exclusivo E eterno Salvador Se você fizer isso agora A tua história Vai começar a mudar Hoje Eu garanto pra você Que a sua história Vai mudar Porque a minha mudou Eu era um covarde Um medroso Um perturbado Um endemoniado Eu era um oprimido Do diabo Hoje eu persigo Satanás Sem compaixão Hoje eu persigo Sem parar Mesmo cansado Eu continuo perseguindo Porque eu sei Que Deus é comigo O que Ele fez Na minha vida Ele vai fazer Na tua vida Você vai ser Um grande vencedor Você vai valer Por mil pessoas Você vai ter A sua capacidade Produtiva Multiplicada Por mil Deus vai te dar Grande coragem Em ousadia Hoje você vai sair Daqui Outra pessoa O Espírito de Deus Vai te possuir O Espírito de Deus Vai te arrebatar Hoje Quando a reunião Terminar E você pisar Naquela calçada Você não será Mais a mesma pessoa Você não estará Mais sozinho Sozinha Coisas extraordinárias Vão acontecer com você Mas você tem que Se sujeitar Ao Senhor Tem que desejar Que Ele domine Todas as áreas Da sua vida Do teu ser Corpo, alma e espírito Todas as áreas sociais Trabalho, família Estudos Projetos Deixá-lo dominar Tudo Deixá-lo governar Você Como que isso começa? Você Entregando a tua vida Para Jesus E recebendo-o Agora Tem que ser agora O único Porque não tem outro O suficiente Porque Ele basta Você não vai precisar De mais ninguém Exclusivo Porque Deus estabeleceu Que a gente só entra lá Pelo sangue de Jesus E eterno Salvador Porque por toda a eternidade Não haverá outro É só Jesus Para sempre De Deus Como único Suficiente Exclusivo E eterno Salvador Quem quer Erga a mão direita Assim bem alto Todos que querem Olha que maravilha Ergue bem alto A tua mão E faz assim Eu quero Isso Faz assim a cena Eu quero Olha o que todos Vocês vão fazer agora Vocês vão sair Dos seus lugares E vão subir E vão subir É de andar Mas abre caminho Abre caminho Abre caminho Abre caminho E vai subindo Gente abre caminho Abre caminho Dá licença para eles Abre caminho Abre o corredor Gente Abre o corredor Abre o corredor Deixa eles passarem Deixa eles passarem Deixa eles passarem Deixa eles chegarem Abre o corredor Abre caminho Abre caminho Abre caminho Vamos aplaudir Ao Senhor Jesus Por cada vida Que está chegando Olha que multidão Entregando a vida Para Jesus Vamos aplaudir mais Vamos nos alegrar Venha 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 Tem lugar Para você aqui Enquanto mais gente Está chegando Eu quero falar com você Que se afastou Da casa do pai Eu não sei Por que você se afastou E não sei se te afastaram Mas o motivo Não interessa O passado Não interessa O que O Espírito Santo De Deus Está te falando É que hoje Ele vai começar Uma nova história Na tua vida Então você Que está Afastado Afastada Você que está Sem igreja Filho pródigo E filha pródiga O pai está aqui Neste altar De braços Abertos Te esperando Venha Do jeito Que você está Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Filho pródigo Pede licença Abre caminho Pra eles Abre caminho Pra eles Abre caminho Para os filhos Pródigos E vamos nos alegrar Vamos aplaudir Vamos dar alaridos Vamos dar glória Porque este meu filho Estava morto E reviveu Tinha se perdido E foi achado Oh glória Venha 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 Filho pródigo Oh glória Olha quantos filhos Pródigos Voltando Sobe aqui Vamos aplaudir Vamos aplaudir Mais igreja Vamos aplaudir Mais igreja Venha 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 Oh glória Oh glória Oh glória O inferno Está batendo Em retirada Oh glória Vamos aplaudir Mais Oh glória Eu sei que os anjos De Deus Estão cantando E dançando Nessa hora Eu sei que está Tendo festa No céu Nessa hora Venha Meu filho Venha Minha filha Venha Oh glória Que coisa linda Que coisa linda Que coisa linda Que coisa linda A partir de agora Vocês só estarão por cima E nunca mais por debaixo A partir de agora Vocês vão viver Um novo tempo Em suas vidas Eu quero chamar Aqui na frente Não vai dar para subir No altar Porque aqui já lotou Mas eu quero que venha Para frente assim mesmo Pessoas que estão Tão fracas na fé Que pensam em desistir Não estão aguentando mais Você tem pensado Em parar Ou vem reduzindo Quase parando Vem para frente Em nome de Jesus Porque nós vamos orar E você vai ser fortalecida Vem e fica aqui na frente Porque não dá mais Para subir no altar Tem muita gente Já no altar Você que se sente Muito fraco Pensando em desistir Vem para cá A palavra falou Com você hoje A palavra falou Muito com você Vamos aplaudir mais Ao nome do Senhor Você não vai desistir Coisa nenhuma Nenhum dos nossos Ficará para trás Nenhum dos trezentos De Gideão se perdeu Nenhum dos trezentos Se perdeu E nenhum dos nossos Se perderá Ô glória Vou chamar o meu filho Na fé Pastor Luiz Orelli Quero falar com você Que está assistindo Esta mensagem Algum pregador Do telhado Pegou este DVD E falou Assista Isto aqui E você está assistindo Deus falou contigo Também Não falou Quer entregar a vida Para Jesus Ou quer voltar Para Jesus Se ajoelha aí mesmo Ao lado do teu televisor Quero falar com você Que está nos escutando Aqui no Brasil Em uma das rádios No nosso país Quero entregar a vida Para Jesus Se ajoelha ao lado Do teu rádio Mesmo que você esteja Dentro de uma cadeia Se ajoelha ao lado Do teu rádio Quero falar com você Que está ouvindo Esta mensagem Em Lisboa Quero falar com você Que está ouvindo Esta mensagem Na Ilha da Madeira Quero falar com você Que está ouvindo Esta mensagem Em Cabo Verde Se ajoelha Ao lado do teu rádio Quero entregar a vida Para Jesus Se ajoelha Onde você está Quero falar com você Que está ouvindo Pela rádio Em Moçambique Quero entregar a vida Para Jesus Se ajoelha ao lado Do teu rádio Quero falar com você Que está nos escutando Em Angola Quero entregar a vida Para Jesus Se ajoelha ao lado Do teu rádio Quero falar com você Que está em Tomé E Príncipe Em Guiné-Bissau Em Macau Se ajoelha Ao lado do teu rádio Quero falar com você Que está ouvindo Esta mensagem Pela internet Se ajoelha Ai ao lado Do teu computador Quero falar com você Que está ouvindo Esta mensagem Dentro do carro Dentro do caminhão Dentro do ônibus Dentro do trem Dentro do comboio Dentro da van Dentro do expresso Dentro do autobus Quero entregar Quero entregar a vida Para Jesus Quero entregar a vida Para Jesus Então somente coloque a mão direita Sobre o teu coração Vou convidar todos Que vieram a frente Para se ajoelharem A igreja precisa Continuar de pé A igreja precisa Continuar de pé Quem veio a frente Se ajoelhe Se ajoelhe Se ajoelhe Você que se ajoelhou Coloque a mão direita Sobre o teu coração E ore assim comigo Meu Deus e meu Pai Diga com fé Você que está de joelhos Meu Deus e meu Pai A tua palavra Falou comigo E eu quero Que o Senhor Domine E governe A minha vida E faça comigo O que for melhor Porque eu confio em ti E eu creio Que a partir de hoje A partir de agora Eu serei Outra pessoa Por isso Eu suplico Perdoa Os meus pecados Apaga As minhas iniquidades E me purifica Com o sangue de Jesus E escreve Senhor O meu nome No teu santo livro O livro da vida E me dê agora Poder Poder Sobre o inferno Eu quero poder Para pisar serpentes E escorpiões E pisar Todo tipo de mal E ter vitória Contra o inferno Meu Deus da glória Do mesmo modo Que o teu espírito Revestiu a Gideão Me revista também Me revista também Para me dar ousadia Para me dar coragem Para me fortalecer E para me renovar E me ajuda Senhor A perseverar Até o fim Porque o céu E a terra E até o inferno Eu tomo agora Como testemunhas De que eu declaro Que o Senhor Jesus É o meu único Suficiente Exclusivo Para todos sempre Amém 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 Obrigado.